Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo daqui do canal. Eu sou o Leo Marques e você está no canal com o mesmo nome. Hoje eu trouxe uma proposta diferente. Hoje eu vim falar sobre funk e kuduro. Sem mais demora, eu vou te pedir aquele ritual. Se inscreva no canal, curte e bem lá no fim do vídeo, comenta o que você achar do vídeo. Vamos soltar o nosso intro para dar continuidade ao nosso vídeo. Ok pessoal, estou de volta. Vou falar sobre funk e kuduro. Semelhanças, diferenças. Primeiramente, eu vou falar sobre o funk. Como surgiu o funk. Abre aspas. O funk surgiu no sul dos Estados Unidos, nos anos 60. Criado por músicos negros como Horace Silver, James Brown, George Clinton, entre outros. A história do funk, como toda criação artística, fica difícil apontar apenas um único inventor. No entanto, James Brown é um dos nomes mais importantes para o surgimento do funk. Meus amigos, para vocês verem aqui nessa primeira definição, O funk não começou da forma que nós pensamos ou da forma que nós conhecemos. Quando falamos do funk, falamos apenas do Brasil. Mas como vimos aqui, o funk começou nos Estados Unidos, nos anos 70. Só para vocês terem uma noção, o funk começou a partir do estilo jazz. Naquela época, quando eles diziam funk, eles queriam passar a mensagem para os integrantes da banda que tocassem com mais ritmo, que tocassem com mais força. Muito estranho, né? Muito estranho mesmo. E como surgiu o funk no Brasil? Abre aspas. O funk chega ao Brasil nos anos 70 e conquistou músicos como Tim Maia e Tony Tornado. Estes serão os responsáveis por misturar o ritmo funk americano à batida da música brasileira. Nos anos 90, com o aumento da violência urbana e a invasão das favelas por forças policiais, as letras passaram a contar esta realidade, como percebemos no rap das armas. Por outro lado, o funk também foi usado para pedir direitos civis, como está claro em Eu Só Quero Ser Feliz, ambas de MC Cidinho e MC Doca. A partir do século XXI, as letras do funk tornaram-se cada vez mais apelativas e erotizadas, abandonaram a estrutura da estrofe e refrão. Atualmente, o funk carioca se divide em vários subgêneros, funk melody, funk ostentação, funk proibidão e new funk. Meus amigos, esta é a história resumida do funk. O funk que nós conhecemos do Brasil, que é o funk com mais expressão. Agora, vamos falar sobre a história do Kuduro. Depois disso, é que nós vamos contar as semelhanças e as diferenças. Nascidos de uma mistura de música eletrônica com ritmos tradicionais angolanos, o Kuduro surgiu em Luanda, capital de Angola, nos anos 90. Logo se espalhou por Angola e pela África e ganhou as pistas de danças na Europa a partir de Portugal. O Kuduro é a dança, música e estilo de vida da juventude angolana e representa importantes movimentos culturais e urbanos que mostram ao mundo um país contemporâneo que, apesar dos problemas sociais, cresce e se mordemiza. Essa é uma parte, a pessoa que fez o artigo tentou aqui embelezar um pouco mais aqui o princípio da história do Kuduro. Vamos desenvolver um pouco mais essa história. Abre aspas. Em meados da década de 90, essas batidas de músicas eletrônicas acabaram reunindo pessoas em festas ou na rua. Neste momento, surgiu um músico, Tony Amado, que também é produtor e dançarino. Ele acabou dando o nome de Kuduro, que quer dizer bunda dura, para essa dança, com quadris preso e movimentos maiores entre as pernas. Outro pioneiro do estilo é o produtor, se bem autor dos primeiros sucessos do ritmo, em cima dessas batidas da música eletrônica. Ele começou a fazer a agitação das festas. Aqui temos um pouco da história do funk e um pouco da história do Kuduro. Se você gostou do que você viu até aqui, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilhe esse vídeo para mais pessoas que nós vamos desenvolver os outros assuntos sobre este mesmo vídeo. Pessoal, agora vamos falar sobre as nossas vivências, sobre coisas que nós presenciamos vídeos, sem artigos, sem história, sem nada. Nós vemos que o funk, aquilo que nos é passado, é que o funk é maioritariamente da favela. Os músicos, os funkeiros, são maioritariamente da favela e eles cantam a realidade do que vivem na sua comunidade. Com o Kuduro não é diferente. O Kuduro é um estilo de música que, com o tempo, foi se modernizando para coisas novas. Novos ritmos, novas batidas. Mas ainda assim, o Kuduro até hoje não perdeu a sua essência. Por isso é que ele tem muita aderência na Europa e na América. Mas agora, o que é que está ligado o Kuduro com o funk? Já dizemos aqui que o Kuduro e o funk são músicas urbanas. Aqui em Angola, nós chamamos gueto. No Brasil, chamam favela. Que basicamente é quase a mesma coisa. O que é que de maior diferença tem entre o funk e o Kuduro? O Kuduro começou no gueto. O funk começou no gueto. Isso é uma semelhança muito grande. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. E Angola tem apenas 35 ou 38 milhões de habitantes. É uma diferença abismal que depois acaba se refletindo na vida dos artistas. O que é que eu quero dizer com isso? No funk, um artista, quando viraliza na sua comunidade, no seu bairro ou na sua província, aquele artista consegue se manter e consegue viver com a sua arte. Já que em Angola, nós temos essa dificuldade de que os artistas, até os artistas que fazem mais sucessos, têm dificuldades de se manter apenas com o Kuduro. Dizem e foi dito por muito tempo que os Kuduristas são delinquentes. Dizem e foi dito por muito tempo que os funkeiros são delinquentes. Eu não acredito que todos os funkeiros são delinquentes, como também não acredito que todos os Kuduristas são delinquentes. E o que eu posso dizer, na realidade da Mulana, é que o Kuduro tirou muita gente da delinquência, a música tirou muita gente das drogas. Nós aqui não temos um mercado mais aberto. Tem muitos artistas que passam muitas dificuldades por mais sucessos que fazem, porque o nosso mercado, os nossos produtores, o nosso showbiz não facilita. São poucos artistas, até o momento conseguem se manter a 100% só com o estilo, só com a música. O Kudur, já no Brasil, é diferente. Pela densidade populacional e pela máquina do showbiz que eles têm, não tem como eles não vencerem, não tem como eles não darem certo, não tem como eles não se manterem apenas com a música. Porque música é arte. Os artistas têm que ser valorizados pela sua arte. Infelizmente, perdemos o maior expoente da nossa música, do nosso estilo Kuduro, na grelha dos Lamba. Mas ainda assim, o Kuduro vai continuar. Meus amigos, esta foi a proposta de hoje que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha. Minhas redes sociais, Instagram e TikTok, leo underscore batista underscore marques. Tamo juntos, até o próximo vídeo. Falou!